Olha aí pessoal, eu estou aqui frente à Praça Moisés Lupion e em frente ao Colégio Estadual General Carneiro. Comigo está o maestro... Jason Mormelo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. E o Lucas Lima. Oi gente, tudo bem? Lucas Lima. Nosso amigo. Paulo. Sou produtor cultural, Paulo. E o início espalha da orquestra antifa, né Eduardo? Olha aí. Então maestro, fala um pouco para o nosso espectador o que vai acontecer dia 17 aqui. Galera, é o seguinte, dia 17 de dezembro, passando esse domingo no próximo, aqui nessa praça vai ter um grande palco, um grande telão. A gente vai estar fazendo um concerto com temas de filmes e temas natalinos, com esse cara aqui que é o Lucas Lima, super gente boa. Vai estar interpretando o Pirata Jack Sparrow com uma interação que eu não vou contar muito aqui, para vocês estarem lá para assistir. A partir das 8h30 eu quero ver vocês. Você e sua família. Paulo, fala alguma coisa. Então, a gente está contando com presença de artistas locais, né? Vai ter apresentação também de viola, acordeon, graita. Ah, vai ter então. Vai ter a apresentação desses artistas locais. E agradecer muito a prefeitura da cidade, através da secretária de cultura, Supier, né? Que está incentivando também esse projeto, né? Então, e é graças também à Lei Paulo Gustavo, né? Que é um recurso federal que vem ajudando os artistas, né? Através desse projeto do Lucas Lima, que é um artista aqui da cidade, montou tudo isso, convidou a gente para estar participando junto com ele. E a gente está aí também para somar nesse projeto incrível da cultura aqui para a Roncador. Mas fala aí, como que é para o nosso espectador, como que funciona essa apresentação da orquestra? Bom... Músicas clássicas, né? São músicas clássicas, geralmente tocadas com violino, violoncelo. Só que o que a gente quer trazer aqui é mostrar para vocês que o violino não toca só música clássica, que o violino toca também música sertaneja, música local, que o violino também acompanha uma viola, que o violino acompanha também o acordeon e faça assim, faça uma interação cultural, uma fusão aqui, como já o Jorge tinha falado ali na entrevista. Muito legal. E eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo e que compartilhem também. Vamos ajudar a gente a divulgar. Ajuda a gente a divulgar, porque esse trabalho é um trabalho muito legal, né? Eu sou dono da Baby Station Records, que é uma escola de música, uma gravadora em Campo Morão, mas nós atendemos o Brasil inteiro, no online também, estamos à disposição de vocês. Tá certo. Lucas, fala alguma coisa, Lucas. É isso aí, pessoal. Isso é uma novidade aqui para a nossa cidade de Roncador. E eu espero que todo mundo compareça no dia 17 e aproveite muito esse espetáculo, que a gente está preparando com o maior carinho para todo mundo aqui de Roncador. Então, você fez um projeto para a Lei Paulo Gustavo e deu certo. Isso, né? Valeu. E você pôde convidar os amigos. Eu sou uma parceria pessoal aqui, deu certo e aconteceu. Tá certo. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Fala e fica à vontade. A gente está muito satisfeito com a recepção do pessoal aqui. A gente já está visitando as escolas aqui hoje, almoçamos aqui na cidade. Estamos conversando com o pessoal aqui, são muito receptivos. E a gente também pretende retribuir isso aí com um showzato aí para vocês. Muito bem. Parabéns para vocês e sucesso. Valeu, Lucas. Valeu. Valeu, Paulo. Valeu, Eduardo. Valeu. Grande abraço e até dia 17, se Deus quiser. Valeu.